Ministra, a gente estava falando aqui da bancada indígena no Congresso, bancada do COCAR, como a senhora disse que foi apelidada, e ela é pouco numerosa. E, além disso, ela tem divergências internas. A gente teve a eleição esse ano da deputada Silvia Waiampi, do Amapá, que é do PL, que é também militar e que defende uma série de pautas que vão na contramão do que a maioria do movimento indígena mais progressista defende. A senhora respondeu ao Rubens, que precisa ampliar o diálogo, inclusive, com essas forças mais conservadoras. Eu queria saber como o Ministério vai lidar com essas dissidências que existem entre os próprios povos indígenas e como a senhora vê essa chegada ao Congresso de uma deputada alçada pelo bolsonarismo, que, pelo senso comum geral, fez tão mal aos povos indígenas. É, Vera, nós, eu, a Célia Chacriabá, a gente tem conversado muito e nós vamos continuar ali articulando, e ela apresentando no Congresso os projetos de lei que interessam a maioria dos povos indígenas. Então, a maioria dos povos indígenas não concorda com a mineração nos territórios, não concorda com o agronegócio em grande escala, que impactam os territórios indígenas. Eu acho que isso não só a gente, mas é uma questão mesmo de consciência. Eu acho que tudo tem que estar dentro daquilo que é permitido. E nós vamos, sim, abrir, conversar, os diálogos, tentar estabelecer consenso. Naquilo que não for consenso, cada um vai seguir acreditando, defendendo o que acredita. Silvia é, sim, contrária às pautas do movimento indígena. Ela é, sim, contrária, inclusive, à demarcação das terras indígenas. Então, com o quanto a isso, a gente vai ser oposição sempre. E a senhora acredita que vai ter maioria do governo para se contrapor, por exemplo, à bancada da bala, à bancada ruralista, numa série de projetos que estão lá, tanto no Senado quanto na Câmara, que impactam diretamente o meio ambiente e os povos indígenas? Olha, o próprio governo está empenhado nessa articulação com o Congresso. A orientação do presidente Lula, até que a gente, nos ministérios, converse, dialogue com os deputados, e vamos tentando essas convergências. E eu vou trabalhar no que eu puder, e ali no meu ministério, com as articulações que a gente tem, para que a gente possa ter aliados no Congresso para defender nossas pautas. Tá certo, Rubens?